O meu prêmio está ali né. Olha o tamanho desse bicho. Ainda tem mais uns dois por lá de lá. O golpe que ele dá é sinistro. Não tem defesa não. Não pegou. Aí vai ter mais um outro para cá. Deve ser covil também. Tem mais um aqui, outro aqui. É só ir seguindo. Depois eu baixo para pegar aquele outro lá. Deixa eu fechar logo esses jacarés aqui. Olha o outro vindo, achando que eu não vi ele. Já fica esconde. Pronto, agora eu já mato e o loot já vem para mim automático. Tem mais um aqui. Esse é branco né. Ah não. Engraçado, eu lembro de ter vindo por aqui já. Ou talvez tenha sido um outro local parecido né. Não sei. Ah tá, aqui é esconderijo né. Os guardas são vigilantes. Vamos ver se vocês são o mesmo. Já achei um tesouro ali. Nossa, tem bastante guarda mesmo hein. Pra cá é que não tem. Pra lá tem um monte. É por debaixo d'água, será? Ah, eu tô achando que é hein. Vai amigo. Não. Ele não entra. Mas vou ter que dar um jeito de chegar lá. Munição tá cheia. Caraca, os caras estão em cima de um verdadeiro tesouro. Morreu. Depois eu volto aqui. Calma aí. Primeiro eu vou pegar essas daqui de cima. Aliás, tem alguma aqui em cima né. Eis a pergunta. Cadê essas cobras? Eu só vi uma. É sem querer nem. Sortei a bomba de fumaça. Tem uns caras ali em cima. Mas o tesouro verdadeiro tá aqui embaixo. Bora mergulha. Um ano pra mergulhar. Vai simbora. É por enquanto o fôlego vai dar conta. Não. Não. Pois é, mas não tem como ir pra lá. Ah, tem sim. Olha aí. Que beleza. Ainda tem coisa mais embaixo ainda. Vamos lá, depois a gente mergulha de novo. Vamos pegar um pouco de oxigênio. Vamos lá. Para lá tem coisa? Pior que tem. O local eu já finalizei. Ah, segunda entrada. Beleza. Pronto. É. Dá pra fechar os caras ainda né. Terminar? Terminar? Não terminei ainda. Tem uns... 3, 4, 5, 6... 7. Ainda tem uns 7 mal acabado aqui pra gente quebrar. O cara sobe montanha de boa como se não fosse nada. Chega num negocinho ali e não quer não. Bora. Fecha logo. Vai ser furtivo. Não quero nem saber. É o que rapaz, você não viu nada. O que o que? Vem ver ué. Ou você acha que eu vou dar esse mole? Ouviu isso? Olhos abertos irmão. Ei o que? Ei. Já vou atacar a faca ali. Como é que o cara conseguiu desviar da faca? Vou arrancar suas tripas. Pronto. Vamos ver se eles deixaram mais alguma coisa interessante. Ó, tem coisa pra cá. Nada muuuito interessante não, mas... A gente aproveita o loot né. É. É, aqui eu já vi tudo já aqui embaixo. Sim, sim. Vamos continuar indo para as interrogações. Essa daqui já foi. Tem mais duas pra cá. Três. Vamos lá. Sim, eu vi um jacaré por aqui, mas... Acho que foi embora. Desistiu. Viu a carnificina que tava rolando e falou vaza. É perto, é perto. mesmo assim, eu vou chamar logo o cavalo. Área de pântano né. Nunca se sabe. Ah, sério velho? Ih, deu pra ir com o cavalo. Caraca, o tamanho velho do bicho. Cadê? Outro boca aberta ali. Tá esperando a hora dele. Bora jacaré, pega esses caras aí. Lancha eles. Bora. Eu vou ajudar vocês hein. Não vai ser 100% não, mas... Caraca velho. O cara é fraquinho. O cara entrou nos golpes ali. Pronto. Fechei todo mundo. Faltou pegar ali o loot do local. Beleza. Cadê a outra interrogação? Tá pra cá né. Logo aqui em cima. Uma do lado da outra. Que beleza hein. Aí ó. Só material pra bolsa. Ih, caramba. O arco inimigo do jacaré. Hipopótamo. Esse aqui é pertinho. Com certeza vai ter inimigo aqui. Ou será que eu já matei os que iam estar aqui? Acho que eu já matei. Mais um local concluído. Crias de Sobek. Tá, já pegamos. Vamos pra próxima interrogação. Aqui tem outra mais ali em cima. Depois a gente tem que fazer o caminho inverso né. Descendo. Olha, tava vivo velho. Paradinho. Podia até ser um tronco. Vamos lá. Não, eu quero ir a pé porque se tiver mais jacaré eu já quebro ele. Deve estar batendo recorde de pele de crocodilo aqui. De todos né, na verdade. Eu sei que de madeira e de cobre eu já tenho mais de mil peças. Porque ele acumulou, não tem limite. Se eu precisar pra fazer alguma coisa nas próximas DLCs, eu tô feito. Demesner de Sekem. Eu não entendi foi nada. Eu só quero saber... Ué, não tem ninguém protegendo isso aqui? Amigo, amigo, cuidado. Quando não tem ninguém protegendo você já sabe né. Encontra um lugar pra descansar. Ah tá, era isso. Encontrei. Pronto, eu descanso rápido. É dois minutos no máximo. Agora de descansar não é comigo não. Aqui eu quebro? Não. Então se eu não quebro... Opa! Tem uma entradinha aqui ó. Quase que bugou. Vocês viram né. Minha casa agora pertence aos viajantes. Divida suas histórias comigo e expanda sua alma. Eu não. Tá, vamos lá que tem mais interrogação aqui pra cima. Ali. E não para ó. Tem mais uma pra cá, outra pra cá. Vamos fazendo. Cadê? Ah, é pra cá. A árvore ali eu achei que era um rabo de crocodilo também. Tudo agora é crocodilo né. Ih, leão. Eu acho que sim como eu saí pra semana. E aí... e aí... O que é isso?